Tá gravado Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai com essa porra Que as mina tá safada Vai com essa porra Que as mina tá safada Vai, vai, vai Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, 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 vai Vai com essa porra Que as mina tá safada Vai com essa porra Que as mina tá safada Esta música não existe Mas dizemos Vai, vai, vai Repetir palavras Dizemos tudo o que é essencial E dizemos Vai com essa porra Que as mina tá safada Ou seja Vocabulário Dentro Vai roça no pau do pai E resulta sempre Resulta sempre E dá para fazer qualquer coisa com isto Pá, nós por acaso já não íamos xer Há algum tempo E eu reparo Numa merda à noite Não é só o cantar funk É cantar Qualquer tipo de merda Que é As pessoas acham-se mesmo Importantes na noite Sim, és o rei És o rei da pista de dança Não há ninguém Que cansa melhor que tu O Duarte Tipo no bairro alto À porta Com uma coluna A cantar isto Vai com essa porra Que as mina Tá safada Tá com a coluna ao ombro Na cabeça dele Na cabeça do Duarte É o DiCaprio de Hollywood Naquele momento É o DiCaprio E depois olha tipo Para um estrangeiro Para o holandês A fazer só assim ao ombro E pensa Foda-se Aquilo gás não sabe dançar Não, eu estou com imenso medo Agora nas discotecas Quando reabrirem Vai ser uma praga De dancinhas de TikTok Não sei se tens noção Vai ser mesmo uma praga Tanta música Tantas músicas Como as danças Vai ser só TikTok Nas discotecas E só o malta a achar-se O Beckham Ou o George Clooney Sim Bem Bem Já começamos isto Como é que é? É aquela cena do Já não fazemos algum tempo isto Já temos destreinado Queres pôr uma música de funk Em vez da musiquinha que nós temos? Não, não, não Será que pôrmos um Pum, 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 pum Não Não Pronto Vai ser o quê? Bem, e ao que é que a gente vai reagir hoje? Essa palma foi um bocado desprepositada, não foi? É porque eu estou cheio de energia hoje Vamos reagir a tendências de calçado para a próxima estação Porque queremos estar a par, não é? Sim Sabemos usar uns chinelos, um botinho Convém saber de antemão quais são as tendências De Bárbara Corby Vamos então a isso Olá a todos Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje temos mais um vídeo de tendências E desta vez vamos falar de calçado Para a próxima estação Aquele é um pedaço de bacon, não Não, acho que é vegan Um pedaço de vegan É bacon vegan? Não, acho que é só art Não, é tipo um batom todo esborratado Antes de mais já sabem que é muito importante que deixem um like no vídeo Subscrevam o canal, me botam vermelho aqui em baixo Se ele ainda estiver vermelho é porque vocês ainda não são suscritos Por isso, façam isso por favor, não custa nada E ajuda muito a crescer esta comunidade E é claro Calma, aqui é uma coisa bem importante Que eu preciso de esclarecer contigo Este efeito, esta transição Quando acaba esta introzinha de Zé Bárbara Corby E quando começa ela a aparecer Tenta perceber, tipo, os efeitos Antes de mais já sabe Foi ela que fez? Foi ela que estive num computador a escrever How to make some granola filter in premiere Será que foi ela? Ou paga um editor? Não sei Paga um homem para lhe editar os vídeos? Talvez Estás nesse nível, já estás nesse patamar já Bárbara É que nós também já estamos Sim Não somos nós que editamos isto Sabem que é muito importante que deixem um like no vídeo Subscrevam o canal, me botam vermelho aqui em baixo Se ele ainda estiver vermelho é porque vocês ainda não são suscritos Por isso, façam isso por favor, não custa nada E ajuda muito a crescer esta comunidade E é claro, siga-me também pelo Instagram e pelo TikTok Que é Bárbara Corby Nos dois Tenho portado imenso conteúdo em ambas as plataformas Por isso acho que vocês vão gostar de me seguir por lá A Bárbara Corby vai ser daquelas que vai depois para as discotecas também Fazer lancinhas de TikTok Não aviste a dizer que tinha TikTok? Estás com a cabeça onde hoje? E a achar-se a maior Sim, claro Mas também, pronto E se achar-se maior, ela é legítima Porque é mesmo a maior Sim, a Bárbara Corby é Tem editor e tudo E capos lá atrás E agora sim vamos passar ao tema deste vídeo Se vocês ainda não viram Eu partilhei os últimos dois vídeos Se foram só por termos Se ainda não viram, vejam agora Se ainda não fizeram like, façam agora O botão de subscrever Na tabra melho É porque não subscreveram Sigam-me no Yahoo Façam tudo agora Se ainda não, é porque ainda não Agora Sigam-me no eBay Na Amazon E no Yahoo.Gmail.msn Mas só se ainda não Sim Mas se não, agora Tendências para a próxima estação As que eu vou usar As que eu gosto mais E as que eu não me identifico tanto Mas que também vão ser tendência Vou deixar os cards aqui também E hoje vamos então falar de calçado Que era o que faltava Também falta falar de acessórios Era o que mais faltava Era o que mais faltava agora Era o que mais faltava agora Estar a falar de calçados Se vocês querem ou não querem Digam aqui embaixo Se querem outro vídeo com acessórios Mas hoje vamos então falar de calçado Só mais um, mais um E a primeira categoria Já me lixei malta com esta categoria Que é solo-rasto Se vocês bem se lembram Já o ano passado Quando esta tendência começou a aparecer Eu falei dela E disse que não era muito o meu estilo E de facto nunca usei Nunca tive nada do género E mantive-me muito fiel ao meu gosto Este ano o que acontece? Volto a ser tendência E só vemos solo-rasto em todo lado Malta, não sei o que é que vai acontecer comigo Estão a entender? Eu não sei se eu vou render esta tendência ou não Digam-me aquilo que vocês acham Honesta... Se eu vou render? Não, se vai render Sim Se vai render usar solo-rasto Mas tu tens visto esta tendência em todo lado? Não Isto é punk Sim Isto é mais tipo aquele pessoal que... É mais tipo... Eu costumo ver isto mais nas casas de banho de escolas secundárias Já tipo estendido no chão Depois de... Outras cenas Mas espera aí, mas calma Mas é para criar teams também? Se vai render ou não a solo-rasto? Sim, sim Team solo-rasto ou team não solo-rasto? Ok Para o meu estilo, para o meu dia-a-dia Para o meu trabalho, enfim Para os ambientes que eu frequento Não estou a sentir muito Este tipo de calçada Acho que não combina tanto com aquilo que eu já tenho Com as peças que eu gosto de utilizar Mas nunca se sabe, não é mesmo? Porque eu sou gêmeos Com ascendente em gêmeos E lua em gêmeos Então... Ah... Já pediste ter dito Não faz todo o sentido Sol-rasto, então claro que não faz sentido Não, não, não Não faz sentido Não? Com gêmeos achas que não? Não, porque é a lua por causa dele Vai buscar a lua também Ah, e é a quarta domingoante Sim, sim Sim Mas imagina que era a quarta crescente Ou mesmo lua cheia Aí talvez Com ascendente em carneiro Aí havia a possibilidade Depende se ela é uma pessoa muito... Se é ambiciosa Sim Se é temperamental E se é de sóis também Sim Se ela... De lua é de certeza Mas também se é de sóis Sim, não, mas tínhamos de ver todos os planetas Tínhamos de ver como é que ela estava durando também Mas pronto, se ela diz que não Sim Porque se calhar Sol-rasto Já tinhas ouvido falar em Sol-rasto? Quem é que criou esta categoria? Foi ela? Foste tu? Foi ela Então podes continuar Tudo posso fazer e culpar o meu estilo Não sei se eu vou chegar a usar ou não Honestamente não acho que combina muito comigo Com o meu estilo Para já Ainda não vi nenhuma Assim, ok Vou dar uma chance Se não Mas quero saber de vocês Sim ou não Ela tem um sotaque brasileiro? É a pessoa minha Tem um sotaquezinho Tem um sotaquezinho Tem um sotaquezinho O que só adensa ainda mais o cringe Mas é brasileiro Ou é tipo Não sei Ela tem um traducionário Ah, Corby Pois ou não? É Corby Pois Bárbara Estava a cheirar a bilingue Para a segunda categoria Temos o calçado com aplicações Muitas vezes O que? Vem já com Vem já com o Facebook Vem já com Vem já com Tudo e mais alguma coisa Com joias Lá está Lembrou-se de eu ter falado No outro vídeo Daquela tendência de joias na roupa Também vamos ver essa tendência No calçado Lembraste? E ela vem assim Tudo Sapatos Ténis Botas Vocês vão ver muito Muito, muito Muito Sapatilhas Botas Enfim Todo o tipo de calçado Com aplicação de pérolas De brilhos De joias De lancholas Correntes Todo o tipo de aplicações Para ficar assim Bem over Eu acho que este inverno É um inverno Para dar tudo Sabem? Por isso Vocês acham que esse estilo Adicou-se Aquilo que vocês gostam de utilizar Este ano é o ano para isso Olha, esta mente Não sou super fã Acho que quando é um bocadinho Por exemplo Que é 2021 2021 vai ser o teu ano É mais ou menos isso Que ela está a dizer Mas só se usares pérolas Lancholas Na planta do pé Ok Se usares purpurinas No... Mas isso é só o arrasto Já não, vai não Já não Mas se usares tipo purpurinas Ou miçangas No dedo mindinho É o teu ano É o teu ano Percebes? Mas se não usares O teu ano Mas se não usares Não é Por isso Agarrem Agarrem o vosso ano Hashtag Grab your ear Hold your ear Ear Oralha Explicações de pérolas Já tive O que eu sinto É que enjoou muito Imaginem Aquelas sabrinas Com a fivela Em pérolas Acho giro Mas não sei se compraria Porque acho que rapidamente Iria enjoar Estão a perceber? Mas digam-me Aquilo que vocês acham Oi Excelente promenal de edição E vocês? Isto está tipo A tua definição Sim Que é para interativo O que é que vocês acham? Digam aí Ela esqueceu-se de ser Digam aí nos comentários Então o editor Achou por bem Olha Está aqui um excelente Um excelente momento Para criar um pouco De engage Não sei se compraria Porque acho que Rapidamente É um conteúdo E vocês? Mas digam-me Aquilo que vocês acham Mocassans Com sola grossa Então A primeira vez que eu vi E eu vi Muda para Mas isto é o que? Que tipo Grossans Bárbara Isto é um prato Do Yakuza Isto é um prato Do Guilty Mocassans Com o que? Sabes o que é que são Consola grossa? What the fuck? Mas sabes o que é que são Mocassans? Não faço ideia É tipo uma entrada Que leva Leva queijos parmesão Por cima Aracate Sim E depois leva Uma camadinha De fermento Grossa Sola grossa Fermento ou cimento? Fermento Fermento Mocassans Com sola grossa Então A primeira vez que eu vi E eu vi No da Prada Aquele sapato Que eles lançaram Que é essa Releitura do clássico Mocassans Com a sola Estão sempre a par Tipo do que é que a Prada lança O que é que a Louis Vuitton lança Não é? Mas que palavra que ela disse? Redatura Não percebi Aquele sapato Que eles lançaram Que é essa Releitura do clássico Mocassans Com a sola Mais grossa E também tem com Com a sola rastro Eu não gostei Eu achei Ai não é para mim Não gostei Mas este é completamente brasileiro Não é? Não é estranho Há aqui qualquer coisa Mas depois eu vi Street style Várias pessoas que eu sigo a utilizarem E achei cool Não sei se para o meu dia a dia Não sei com que estilo de roupa É que eu vou gostar mais de ver Mas acho que pode funcionar sim Acho que pode dar assim Aquele toque cool A um estilo mais clássico A um fato Por exemplo Eu não percebo esta cena Para o meu dia a dia Eu não sei O que é que eu vou mais gostar de ver Mas então quem é que sabe? O vaso que está atrás de ti É que sabe? É que te vai dizer Quem é que sabe? Se tu não sabes Quem é que sabe? Isto não é bem para tu veres Tu Vestes-te e vais-te ver Que é duas vezes ao espelho Nesse dia Talvez tu não Veste-te para aí 15 vezes Mas isto é mais para os outros Verem ou não? A maneira como te vestes Não é mais para os outros? Tu quantas vezes é que estás ao espelho Antes de sair de casa? Duas Está-me um dia tipo Fato, blazer, calças à afetaria E esse como o castan Assim mais estiloso Enfim Não sei se eu vou utilizar ou não Não tenho nenhum para já Mas tenho visto muito E acho que pode ser Isso faz-me bem da confusão Não sei se vou utilizar ou não Mas então quem é que sabe? Que cena é esta? Que dúvida? Meu Foda-se Queres que seja eu a decidir? Não, não usas Olha, não usas Que cena é esta? Não sei o que é que quero fazer Quando acabar a fazer Uma faculdade legítima Sabe que ela sabe Que alguém vai fazer react a isto Que somos nós? Sim Vai ver e depois nós é que decidimos Ah Por isso decido Eu por mim não Estas não Estas mocas sem as consola grossa não Não, por mim também não Acho que não E esta bocado também não Acho que não se adequa bem ao Ela é gémeos, não é? Não se adequa Yeah Não, não é Vou deixar aqui várias inspirações para vocês Tanto com esse da Prada Como outros Enfim, porque todas as marcas Agora têm este tipo de calçado Quero muito saber também Da vossa parte O que é que vocês acham E vocês? Já vi também Utilizado com aquela Mãinha curtinha de rede Ou assim transparente Também acho que pode ficar fashion Enfim, veremos Efeito pele do crocodilo Vocês vão ver Pau, Bárbara Percebes? Sola rasa Sola semirasa Mas grossa também E Aqui ficou um furinho de um prego E pele de crocodilo Fashion Com mainha Mainha rendelhada Só até ao tornozelo Vê muito também Especialmente em botas E botinhas Aquela pele Efeito crocodilo Ou efeito pele crocodilo Enfim Vocês sabem o que é que é Vou deixar aqui várias imagens Para vocês Já tive Mas é mesmo crocodilo ou não? Ou é a brincar Com o crocodilo Ou é crocodilo a brincar Sim, precisamos de saber Se isso é tipo uma lagartixa Isso é pele de lagartixa Ou mesmo de crocodilo Faz a diferença toda Eu acho que até tenho Um calçado assim Acho giro Acho que acaba por ser um clássico Já nem sequer posso dizer Que é muito tendência Porque todos os anos Nós temos este tipo de De efeito E acho que pode ficar muito giro Principalmente se for um tom Mais neutro Como os beijos Os camos Os pretos Calçado colorido No inverno Não é muito a minha praia Como vocês sabem Mas sei que há imensa malta Que adora E que usa com um imenso estilo E que fica super super giro Então se vocês gostam Deste tipo de Olha, porquê que não compras Porquê que não compras Super super giro Então se você Cumpra lá uma dessas Por favor Porquê que não oferecemos isto Ao inverno Eu sei que não é muito a tua praia também Mas porquê que não oferecemos isto ao pai Ao pai Dizemos que são galochas Assim Assim para dizer Super aderentes Sim, sim As vozes Sim, sim Assim como as boas Yeah, yeah, yeah Não, e temos de dizer Que vão bem com tudo Temos de dizer ao pai Pai, olha Ou vamos-te oferecer Estas galochas verdes Porque Aderem bem ao chão Em dias de chuva Mas também Dão bem assim Para um dia solarengo Dão para atravessar a passadeira Não, não Sabe porquê? Porque o pai é que eu pericordo Ah, é Vocês gostam deste tipo De tendência E de agregar à cor Melhor ainda Porque assim Cor Este é o inverno da cor E vocês vão ver calçado Todas as cores possíveis Rosa, vermelho, verde, amarelo, azul Lilás Enfim Vai haver calçado Para todos os gostos E também de todas as cores Se vocês gostam de dar esse pop de cor No calçado Vocês vão encontrar muito Tu gostas de dar esse pop? Gostas de pop de cores? Com os chinelos do Pateta Aziz E estás com as cuecas do Mickey também Este é o inverno para vocês também Obviamente que as tendências São transversais Tanto à roupa Como ao calçado Aos acessórios E não sei se vocês se lembram De eu ter falado também Do brilho Não é? Mais uma vez É a moda a mostrar Que quer sair da era Para mim A sair de casa E eu usar muito E brilhar muito É assim a moda A desconfinar É a moda mais solta A moda a crescer Já o brilho Sabes? É a moda a crescer da caixa A querer desconfinar E vai ficar tudo bem E a moda a querer Brilhar É isso, não é? Mais ou menos Mais ou menos Não, isto é o inverno das cores É azul, lilás, amarelo Até porque este pode ser o teu inverno Se usares brilho Se tiveres brilho Isto vai ser o ano Vai ser o teu ano Precisa usar brilho E galochas verdes Florescentes Portanto, calçado Cheio de purpurinas Vamos ter, malta Vamos ter muito brilho No calçado também Vamos ter saltos metalizados Não sei se vocês se lembram Que há uns anos atrás Usou-se muito Os botins com o salto dourado Ou prateado Novamente vamos ver Vamos ver também Algumas aplicações Com taxas douradas Prateadas O metalizados Mas a Bárbara Tipo, voltou do futuro Já lá teve Já sabe o que é que vai bater Daqui a 3 meses Já Vamos voltar a ter isto Mas que é que Faltam 2 meses Como é que já sabes isso? Lês assim tantas revistas De Vogue Vaz ficar ali Ou então vem mesmo Back to the future Vem mesmo num carro Tipo de L'Oreal Está assim com o cabelo Meio de gaja Que passou num portal Futurístico O calçado No calçado Também vai ser muito visto E vai estar em alta Para esta estação Se vocês gostam Desse tipo de apontamento Também É uma boa aposta E imaginem Se vocês querem Um bocadinho de brilho Querem ter esse toque metalizado Mas não querem Uma coisa super over Ter o metalizado No salto Pode ser uma boa opção Para vocês Eu vou deixar aqui também Imensas imagens de inspiração E por fim Ah que alívio Que alívio Os botinhos Vêm quase todos Na tendência cowboy Não é tanto aquele cowboy Como vimos no verão E no ano passado Com cheio de cores Mesmo texana Mas o estilo cowboy Sabem? Portanto vocês vão ver De todas as corretivas Mas o estilo é sempre o mesmo Aquelas botas com cano médio Sabem? Portanto um bocadinho Acima do tornozelo Desculpa lá Mas isto não é cowboy Não tem lama Não tem um furinho De um tiro De uma pistola Do revólver Do revólver mais rápido Do faroeste Isto não é cowboy Isso para mim não é cowboy Para mim também não Isto é um cowboy super assiado Que limpa as suas botas Todos os dias Graças Isto não acontece No mundo do faroeste Nada São essas Que vocês vão ver mais Normalmente bem com o fecho E as pontas São mais bicudas Nos anos passados Vimos muito a ponta quadrada Aqueles sapatos icónicos Da boteca Que estiveram super na moda Eram todos com aquela Ponta quadrada Este ano Regressamos um bocadinho mais À ponta bicuda O que é ótimo Para pessoas mais baixinhas Porque a ponta bicuda A longa E também acaba por Dar um ar mais elegante Mas a longa Para a frente Não, mas ficas mais alto Porque a longa É, ficas mais alto Tu quando causas aquelas barbatanas Para ir fazer bodyboard Também ficas altíssima Sim, crespa aí 5 centímetros Há os lucros Por isso Se vocês gostam deste tipo De botinho Vocês vão ver também De todo lado E são estes Que vão bombar mais Nesta próxima estação E por hoje é tudo Espero mesmo que vocês Tenham gostado deste vídeo Qual é que foi o botinho Que tu mais gostaste? Eu gostei mais Aqueles que tinham brilho Crocodile Mas com brilho No No que? Não sei Não percebo Eu gostei do De ponta fina Mocaçãs Com purpurinas No dedo médio Gostei desse Em pessoas que te fazem Crescer 5 centímetros Não? Não, não Ok Deixe aqui nos comentários Qual dos modelos De calçado Vocês mais gostaram Quais é que são Mais ansiosos Para utilizar Que eu quero muito Muito, muito Saber Já dissemos Mais ansiosos Para utilizar Já contamos Na minha opinião Eu estou Assim Eu estou Excited Para experimentar O tal Do mocaçã Com a sola Mais grossa Um bocadinho de aceite Lá está Primeira vez Estranhei Mas acho que pode Ficar giro E A sola rastro Eu pretendo Afastar-me dela Mais um ano Eu vou tentar E acho que é isso Eu acho que é que eu estou Mais ansioso Mais um ano Quer dizer que só Só daqui a um ano É que vai A sola rasta É aquela primeira É do punk Ou seja Ela quer dizer que só daqui a um ano É que vai se calhar usar Ou seja Nesse caso Só daqui a um ano É que ela vai Começar a ter pensamentos Assim mais pobres É É Sem dúvida A duas mocações Mas quero saber de vocês Deixem um like no vídeo Se gostam deste tipo de vídeos Aqui no canal Subscrevam o canal Vou devolver aqui em baixo Ativem as notificações Para não perderem nada Siga-me também pelo Instagram E pelo TikTok Vou deixar aqui tudo para vocês E não se esqueçam também De comentar aqui em baixo Que tipo de vídeos Outros temas relacionados à moda Ou não Gostavam de ver mais aqui no canal Que eu quero muito saber Um grande beijinho E vemo-vos no próximo vídeo Drinking red wine On the weekend Just to burn our way Go, go, go Um grande beijinho Um grande beijinho Um grande beijinho Um grande beijinho Um grande beijinho